Super estilo Super estilo Olha para mim Eu olho para ti Olha para mim Eu olho para ti Damos uma volta no meu XSI Explora tua mente tipo XSI Ao lado do pombal Nas escadas da igreja Tranquilo eu fico atento Para que ninguém te veja E tiro-te umas fotos Para pôs no Instagram O resto a gente esquece Tratamos disso amanhã Super estilo Super estilo Olha para mim Eu olho para ti Olha para mim Eu olho para ti Conheci-te num domingo No forno do vilar Reguei fa com manteiga No balcão sempre a espreitar Olha para mim Eu olho para ti Olha para mim Eu olho para ti Super estilo Super estilo Super estilo Olha para mim Olha para mim Eu olho para ti Olha para mim Super estilo Eu olho para ti Olha para mim Eu olho para ti Super estilo 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 Obrigado.